Mônica diz que me achará, diz que viu alguns animais, mas infelizmente ela ainda não sabe qual é o animal de poder, Mônica às vezes acontece, tem algumas razões, uma delas, por exemplo, alguns animais são muito tímidos, eles demoram muito para se apresentar, tipo aranhas são assim, ou animais que moram dentro de tocas, por exemplo, uns moncegos, umas topeiras, uns animais que ficam lá dentro da toca, às vezes fica difícil da gente ver, então a gente tem que, por exemplo, pegar e falar assim, vamos vazar daqui, vamos vazar daqui, e aí a gente fala assim, é um morcego, ah que legal, mas o mais comum, na verdade, é que a gente já esteja muito dentro desse animal, que a gente já se mova como ele, já veja a vida dessa forma, eu falo que eu não era consciente disso, mas a minha menina, ela vivia assim, nos batentes das portas, eu tenho um Maruê que me acompanha, nos batentes das portas, e assim, sempre eu faço muitas atividades ao mesmo tempo, leio vários livros ao mesmo tempo, conecto pessoas, sou excelente em resumir coisas, então, às vezes a gente já está muito dentro desse animal que nos acompanha, por isso fica mais desafiador de ver, então tem algumas dessas razões, Mônica, mas eles vão aparecer, e de repente, sim, aparece num sonho, num sonho lúcido, e você fala assim, uau, é ela, é ele, uuuh, é maravilhoso, a gente vai seguindo perguntando, e vai prospectando, né, circunstâncias, vai se observando, e observando se a gente tem um temperamento mais de água, se a gente é uma pessoa que todo mundo fala assim, nossa, você é tão resolutiva, tão terrena, poxa, pode ser que seja um bicho de quatro patas, ou um que rasteja, e isso daí a gente vai sacando, né, um tanto também pela nossa observação de si mesmos, né, é uma via de, né, que vai...